E aí, você tá feliz aqui no Brasil? Eu estou. Eu não tô satisfeita com a situação do meu país, mas esse é o meu país, o país que eu amo e pelo qual eu tô disposta a lutar, a participar de uma forma ativa, porque eu acho que nada muda, se cada um de nós mudar. Eu acho que nós temos participação direta e que pode ser decisiva, sim. Cada um de nós, cada um de nós brasileiros. Ontem, eu tava vendo um postzinho do Facebook, muito bacaninha, porque tava lá uma pessoa no avião e ele queria ler. Aí ele queria ler e ele diz, e precisava de luz, ele diz, onde é que tem a luz? Aí começava a apertar um botão, apertar outro botão, aí não acendia a luz, e sentia o negócio de, ah, saindo o botão, daqui a pouco ele ia apertando um botão, caía a asa do avião e o avião, opte! Aí a mensagem final era assim, você tem que ter cuidado com os botões que você aperta, né? Porque se você aperta errado, então você pode derrubar o avião. É isso que a gente tem que ter cuidado com os botõezinhos que a gente aperta quando chega lá o momento da eleição, né? Escolher bem faz parte desse processo. Mas você já tava me dizendo aqui no intervalo que você ia discordar da tese de que a evolução de um país depende do seu governo. Discorde. Então, vou voltar à questão das instituições. Inclusive tem um livro muito bom, recente, do professor Assemoglu, chamado I Nations Fail, Por que as Nações Falham? Em que ele argumenta de maneira muito precisa sobre a importância não do governo, e sim das instituições que, na verdade, estão além do governo e dentro do governo. As instituições de um país, ou seja, quais são os seus valores e qual é a sua cultura e o modo como as pessoas interagem em sociedade é que devem ser otimizados para que as pessoas possam interagir da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. E, caso haja algum tipo de desvio nesse padrão, e aí a gente tem que traçar uma regra, né? Algumas regras simples que são aferíveis de maneira até bastante simples. Que é o seguinte, quanto maior a liberdade econômica de um povo, quanto maior a sua capacidade de empreender, mais rapidamente esse país sai de um estado de maior pobreza para um estado de maior riqueza. E essa tem sido a regra na Europa, Estados Unidos, Japão. Isso realmente, o empreendedorismo e as pessoas e a sociedade civil, não o governo, é que normalmente geram essa riqueza e criam todo um ambiente cultural, social e econômico para que o país possa crescer. E aí cabe ao governo, não de maneira ativa, mas sim através das instituições, não ativamente um governante, mas as instituições no qual esse governante está inserido, criar todo esse ambiente cultural, econômico e social necessário para que as pessoas possam empreender, crescer através de si mesmas e, em conjunto, fazer de um país um país livre, soberano e mais justo. Bacana. Quer comentar? Quero comentar. Celeste, você falou de crescimento econômico. É claro que o crescimento econômico depende de políticas governamentais, depende também dos agentes econômicos, dos empresários, nacionais e estrangeiros, de investirem. Enfim, é cada vez mais complexa a situação. Agora, crescimento econômico é uma coisa. Nós podemos aumentar muito o nosso PIB e termos uma distribuição de renda pior, pior, pior. Então, o Brasil chegou a ser oitava, nona, sétima até economia. Sexta economia. Tudo bem, somos um país rico, de um povo pobre, uma distribuição de renda terrível. Nós concorremos com os países mais miseráveis da África. Então, não há sentido nenhum em se produzir mais, porque a gente sabe muito bem que produzir mais significa poluição. Dependendo da forma de produção, nós não temos responsabilidade só com a nossa geração, com os nossos irmãos hoje. Não deveríamos ter. Temos também com os nossos filhos e nossos netos. Eu sou avô. Eu não quero legar para os meus filhos e para os meus netos uma terra destruída. Então, temos que pensar não no crescimento a qualquer custo, mas no desenvolvimento. Quanto à questão da política, da liberdade. Que liberdade que nós temos? Nesse país, até muito pouco tempo atrás, até poucas décadas atrás, 5% da população votava. Os analfabetos não votavam. As mulheres não votavam, Celeste. Até 1930 e poucos. E poucas mulheres estão hoje no parlamento, na direção de municipalidades, na direção de estados. O Supremo Tribunal Federal, temos duas, né? Temos duas, né? Então, sabe, a participação maior das mulheres, a participação maior de todos os segmentos, de todos os credos religiosos, nós precisamos realmente ter democracia. Eu acho que isso é fundamental. E democracia se faz com liberdade, igualdade. Porque liberdade sem igualdade, o que significa? Eu posso tentar responder. Tá, eu vou deixar você responder essa questão. Bom, responde. Responde pra gente fazer. Liberdade, ela por si só já é um grande valor. Igualdade também. E aí a gente teria que discutir que tipo de liberdade, que tipo de igualdade. A liberdade que a gente está falando aqui é uma liberdade ampla. E a igualdade que a gente está falando aqui também tem essa amplitude, embora, caso você foque numa igualdade material plena, você acaba não criando a liberdade pra que cada um possa seguir o seu próprio caminho, as suas próprias ideias. E sempre que houve algum tipo de experimento sociopolítico focado em igualdade e não numa ponderação com foco em liberdade, normalmente os resultados não foram muito bons. Isso está aí. Eu acho que os dois melhores exemplos nesse sentido foram a Alemanha e Coreia, né? Que foram dois países que tinham exatamente o mesmo nível cultural, o mesmo nível econômico, o mesmo nível de tudo. Foram partidos ao meio, né? O que focou mais em igualdade material afundou, o que focou em liberdade econômica sem descuidar da igualdade de oportunidades floresceu. Então, aí a gente vem à questão dos modelos, à questão das instituições. Qual é o tipo de instituição que a gente está buscando? É a instituição focada em liberdade, ainda que com um mínimo de igualdade de oportunidades ou um modelo focado em igualdade material que acabou sendo até certo nível a busca pelo modelo atual, o modelo do PT que buscou essa igualdade material cada vez mais e mais sem se preocupar com a questão do crescimento. E aí, quando o professor fala na questão de poluição, eu vou discordar um pouco no sentido de que, na verdade, o aumento da produtividade hoje, ele está sempre ligado a uma ideia de aumento de produtividade sem aumento das externalidades negativas, como, por exemplo, a poluição. Quando a gente fala em aumento da produtividade, por exemplo, dentro de uma economia verde, a gente está preocupado, sim, em aumento de produtividade com menor redução da poluição. Não existe uma correlação exata entre aumento de poluição e aumento da produtividade. Você tem como fazer... Porque depende de como você vai produzir, né? E a pesquisa econômica moderna é exatamente nesse sentido, em você cada vez aumentar mais a produtividade com menos poluição possível. E é graças ao investimento de empresas e até mesmo de governos e de universidades nesse sentido, na produção de uma energia, de uma economia mais verde, mas com aumento de produtividade que a gente tem que focar sempre. Perfeito. Paulo, só para também, né, colocar e provocar um pouquinho vocês, Porque você deu o exemplo aí, né, do PT que foca nessa questão da igualdade, mas nos parece que igualdade, mas sem focar na permanência dessa igualdade. É uma igualdade que visa dar o peixe e não ensinar o povo a pescar. Esse tipo de crescimento não tem sustentabilidade. Ele é finito, porque ninguém vai poder viver o tempo todo dando peixe, dando peixe, dando peixe, esgota a capacidade. Está provado aí, né? Está provado aí no que acontece com o nosso país. E com relação à questão dos governos, eu só queria colocar uma observação, assim, dentro do que você colocou, que é uma coisa na qual eu acredito, Piamente, que está dentro do que você disse. Eu acho que o maior risco de qualquer instituição, seja uma empresa, na verdade, seja uma família, seja uma empresa, seja um país, é quando todo o poder e todo o saber está na cabeça de um, né, ou que seja de um, vamos colocar de um, do governo. Uma estrutura familiar, empresarial, nacional, ela só cresce se tudo isso estiver diluído, né? Nas suas instituições, nas pessoas, isso envolvendo suporte econômico, isso envolvendo educação, informação, princípios e valores, né? Haja vista que na falta de princípios e valores a gente destrói as principais organizações do país, né? A gente destrói empresas aí que são empresas que têm recurso e a gente usa esse recurso para o próprio umbigo de alguns, trazendo o país a uma situação como a gente tem hoje, né? Então, eu acho que a importância do governo é no alinhamento com o desejo, com aquilo que vai propor para o país, garantindo as políticas econômicas, né? As políticas gerais, dá mecanismos para que essa sociedade consiga, por si só, evoluir. Senão, a gente, acho que fica só com a morte, não dá para ficar com a independência, né? Não dá para ficar com a independência. Eu já vou para o nosso intervalo e volto. Ainda quero voltar com essa questão. Somos realmente um país maduro, democraticamente? Essa história do eles e nós. A oposição hoje, certamente o governo está com uma bomba na mão e a oposição sinaliza com uma varinha mágica para resolver tudo. Tem mesmo? A oposição tem varinha mágica? Vamos explicar isso também. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Esse intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim